O que é que você está fazendo aqui? Esqueceu nada, não? Eu não lembrava de ter esquecido o isqueiro, não. Vai. Não me provoca. É só um carinho, Ravana. Eu não confio em você. Na última vez que você falou que era só um carinho, você lembra o estado que você me deixou. Você tem uma impressão tão errada de mim. Eu sou um anjo, Giovanna. Anjo. Você é um inferno, mãe. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.